Aí você vai conversar com a pessoa e vê aquele cheiro de rio pinheiros na sua cara Está começando mais um Diário de Pelandute E aí seus, né? Como é que vocês são? Vocês estão bem? Então tá bom Cara, olha só, bafo é uma parada que a gente sempre passa, né? Todo mundo já passou por isso Acordando ou porque comeu alguma coisa zoada, tipo cebola, atum, entendeu? Essas coisas que você fica com um cheiro de morte na boca Ou até mesmo quando a gente está com fome, que a gente fica com aquele bafo de fome Que é bafo de ácido clorídrico O estômago está vazio e tal, é zoado, mas você fica, é normal, beleza, acontece O problema é quando a pessoa sempre está assim Não importa, a pessoa pode comer, a pessoa pode escovar o dente, fazer a bocheche com candida Fazer bocheche com bosta, fazer bocheche com o que for Matar lá a cabafeira louca Tem vários tipos de bafo, né? Tem aquele bafo com aquele cheiro de morto, assim, que o seu olho até faz assim, ó Mas aquele bafo cheiro de cocô mesmo, é um cheiro de cocô Quando é assim, o bagulho vem do estômago, entendeu? Não adianta escovar o dente, a parada, vem de dentro, é um problema de dentro, isso é comum Aí a pessoa tem que fazer endoscopia, aquelas paradas que você enfuscar na goela, assim, ó Mas tem isso, cara, mas é muito foda E aí chega um momento que é difícil Como você vai falar isso pra pessoa? Porque assim, a pessoa ela não vai sentir, ela não sente sozinha Ela às vezes nem tem culpa, coitada Ela tá com uma parada no estômago, zoada E... E tá emitindo esse sopo do diabo E ela não sabe, entendeu? E aí ninguém fala, porque todo mundo tem vergonha de falar Não sabe como falar, também não sei E aí a desgraça começa, porque isso tem que ser tratado Você só consegue tratar se você vai no médico E cara, é nesses momentos da vida que é bom você ter uma pessoa, filha da puta E que fala na sua cara, né? Tipo, meu irmão, quando eu tô com fome E eu fico com um bafinho de fome Se eu falo, ô, do lado dele Ele já fala assim, nossa, zoada essa bafira que você tá de fome aí, hein? Ai, o que eu faço? Eu falo assim, eu tô com fome, filha Eu vou fazer o quê? Eu como e passa Então é bom você ter uma pessoa que te fala, você fica na cara Porque aí você trata de arrumar as coisas, né? Você trata de fazer as coisas direito E aí essa pessoa fala, mas tá com mau hálito Aí você pensa, porra, eu escovei o dente hoje, né? Comi, por que eu tô com mau hálito? Aí você tem que começar a ver se isso é recurso de uma conta, você sei E aí você faz o quê? Você vai no médico ver se você tá zoado Se tem alguma coisa zoada ali Mas cara, como que você vai chegar pra pessoa e falar? Tipo, então... Não tem como, cara Não tem como Então Você tem uma puta bafo do caralho Isso eu não sou hoje? O que que foi? Gambar milanesa? Pô, eu não sabia que tava vendendo essa marca de pasta aí É sabor lixo Acho que alguém peidou Ah não, era só outra coisa... Não, deixa quieto Cara, não tem o que falar, mano Aí você faz o quê? Você manda um e-mail anônimo Manda um telegrama Paga alguém pra pessoa chegar e falar Comenta aí embaixo qual é o método que você usaria pra falar pro seu amigo que ele tá com bafo Pra ele fazer uma endoscopia pra ver se tá tudo ok Porque realmente é uma situação muito complicada Eu acho que a vida vai melhorar pras duas pessoas Tanto pra você que vai parar de sentir o cheiro de rio Tietê na sua ornapa Tanto pra pessoa que não vai ter mais bafo Então ela vai conseguir ter mais relações Falar com as pessoas e tal Vai ser ótimo E aquele famoso teste do... Não funciona, tá? Porque a gente não consegue sentir o cheiro quando o bagulho tá zoado Mesmo se você fizer assim Mano, é melhor pra você chegar pro amigo e falar Se eu vou ver se eu tô com a bafeira Aí a pessoa vai avaliar e te falar se você tá com a bafeira ou não Então é isso Se você gostou, clica em gostei Se inscreva no canal E você pode seguir as minhas redes sociais aqui deste lado Curta a fanpage da Hewie também Porque tá tendo muita novidade Tá tendo muita coisa legal E lá você não perde nada Não esqueça de colocar Receber notificações no quadradinho do curtir ali Pra você receber tudo e não perder nada Ok? Então um beijo Um ótimo bom hálito E até o próximo diário